Aliança no dedo com todo respeito É casamento na certa Casamento na certa Mais uma que é nossa e essa vai invadir o Brasil Ô sentineiro, só o ouro papai Não, não adianta falar mal de mim Meu coração tá sempre aqui Tô pedindo pra você voltar Não, não adianta vir com falsidades Você só quis me enganar Por isso eu digo sempre basta Aliança no dedo com todo respeito É casamento na certa Casamento na certa Casamento na certa Aliança no dedo com todo respeito É casamento na certa Casamento na certa Casamento na certa O Piseiro do Pretinho Não, não adianta falar mal de mim Meu coração tá sempre aqui Tô pedindo pra você voltar Não, não adianta vir com falsidades Você só quis me enganar Por isso eu digo sempre basta Aliança no dedo com todo respeito É casamento na certa Casamento na certa Casamento na certa Aliança no dedo com todo respeito É casamento na certa Casamento na certa Casamento na certa Música Um abraço especial A galera da Júlio Moda A galera da Aracaju E o parceiro Serjão Alô, Franklin Tamo junto, papai Olha o Piseiro Tá só ouro, bebê Pra tocar nos paredões A pressão de arma, filho Arruma sua mala Que eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir Chama no Piseiro A minha família vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Tu vai virar a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Tu vai virar a mulher da minha vida Vou levar ela pra casa Olha o Piseiro Pra tocar nos paredões Chama na pressão Quem tem esse estúdio tem que respeitar essa qualidade Arruma sua mala Que eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje A partir de hoje eu vou te assumir Chama no Piseiro A minha família vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Tu vai virar a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Tu vai virar a mulher da minha vida Olha o Piseiro O Piseiro do Pretinho Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Olha na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Se não for eu vai ser quem o amor tem Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Pra tocar nos paredões do Brasil Olha o Piseiro do Pretinho Olha na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não for eu vai ser quem o amor tem Só você não percebeu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu vai ser quem o amor tem Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus O Piseiro do Pretinho Eu tava em casa de boa assistindo uma Netflix Aí minha namorada ligou e fez um convite Sabia aquela proposta que não dá pra recusar Falei já era mozão, eu chego já Eu tava em casa de boa assistindo uma Netflix Aí minha namorada ligou e fez um convite Sabia aquela proposta que não dá pra recusar Falei já era mozão, eu chego já Vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada E de toma, toma, e se não demora Que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade Hoje eu tô pra maldade Vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada E de toma, toma, e se não demora Que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade Hoje eu tô pra maldade Eu tava em casa de boa assistindo uma Netflix Aí minha namorada ligou e fez um convite Sabia aquela proposta que não dá pra recusar Falei já era mozão, eu chego já Eu tava em casa de boa assistindo uma Netflix Aí minha namorada ligou e fez um convite Sabia aquela proposta que não dá pra recusar Falei já era mozão, eu chego já Vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada E de toma, toma, e se não demora Que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade 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 I'm a kid, I'm a kid for you mais uma dose do seu melhor whisky Deixa elas a vontade pra fazer o estripitinho Eita porra, o piseiro do pretinho Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré E eu digo assim, aqui é assim Só tem mulher gostosa, reductas poderosas Tá aí garçom, mais uma dose do seu melhor uís Deixa elas a vontade pra fazer o estripitinho Versão Brasileira Esse aqui é repertório novo do pretinho, viu? Pra tocar nos paredões Atualizou, bebê! O piseiro do pretinho Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brote aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso, com óleo a bandido pedindo Não para, não para, não para Tu gemendo com óleo a manhuz Dizendo pra mim, tá tapando essa cara E o refrão é o seguinte Eu tô com saudade de ti Deixa louca, de beijar na boca Chamada estafada No espelhado, nós dois suados É puxinho de cabelo, é tapo na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca, de beijar na boca Chamada estafada No espelhado, nós dois suados É puxinho de cabelo, é tapo na raba Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brote aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso, com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo a manhuz Dizendo pra mim, tá tapar na sua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca, de beijar na boca Chamada estafada No espelhado, nós dois suados É puxinho de cabelo, é tapo na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca, de beijar na boca Chamada estafada No espelhado, nós dois suados É puxinho de cabelo, é tapo na raba Pra apaixonar o coração Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pra seu marido não mudar Eu sei você tava carente No chuveiro ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Galega fecha o marido não muda Eu sei você tava carente Dentro do banheiro Dentro do banheiro Olha debaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Olha debaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Aô sentimento É só o ouro, meu filho Pra tocar no paredão Quem respeita esse repertório E ferem dos iguais O piseiro do pretinho Já tá tecido só uma brincadeira Apega, mas não se apega, não Com uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes Não tava nos planos Dói só de pensar Nem quero imaginar Ver outra boca Te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Que nem a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Que nem a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Tanto lugar pra você morar Você insiste em ficar na minha mente Bandeira pra tecido Só uma brincadeira Apega, mas não se apega, não Com uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes Senti ciúmes Não tava nos planos Dói só de pensar Nem quero imaginar Ver outra boca Te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Que nem a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Que nem a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Que nem a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jurei, eu tentei Não me apegar, mas eu já me apeguei Tanto lugar pra você morar Você insiste em ficar na minha mente Alô meu parceiro Pedro Andrade Divulgações Meu parceiro Lucas Pichanel, tamo junto, meu irmão É pra adorar os médios lá em cima Isso aqui a gente tá só começando E vamos botar o grave pra bater, papai Só quem tá feliz, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Eu digo assim, quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam Só porque tem o dinheiro, sou vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, só dá mais Hilux E as novinhas quando eu chego, eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do piseiro Elas piram, ficam loucas na pegada do patrão As novinhas quando eu chego, eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Gostam de gasolina Também mais gasolina BBS Estúdio, gravando tudo ao vivo Alô, Kaique Teclas Estourou, papai O Piseiro do Pretinho Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam Só porque tem o dinheiro, sou vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, só dá mais Hilux E as novinhas quando eu chego, eu digo assim Gosta de gasolina Também mais gasolina E elas gostam de gasolina Também mais gasolina E quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do piseiro Elas piram, ficam loucas na pegada do patrão As novinhas quando eu chego, eu digo assim Gosta de gasolina Também mais gasolina E elas gostam de gasolina Também mais gasolina E elas gostam de gasolina Também mais gasolina Gostam de gasolina Também mais gasolina Gostam de gasolina É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote 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 Pegou meu celular Descobriu que eu tinha um amante Saiu de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pra o cabaré na mesma noite Olhar no palco tinha uma dançarina Toda seduzente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, um desce, desce, pole e desce Edilene, Edilene, olha que eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene, um desce, desce, pole e desce Edilene, Edilene, olha que eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim Chama no piseiro, ô piseiro do pretinho Saí de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar, eu fui pra o cabaré na mesma noite Olha no palco tinha uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, um desce, desce, pole e desce Edilene, Edilene, olha que eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene, um desce, desce, pole e desce Edilene, Edilene, olha que eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim É pra tocar no paredão Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense num foguete Só me usou, me enganou, estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar não Pede pra ir, ó E eu me apaixonei Pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei Pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Eu me apaixonei Pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Eu me apaixonei Pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense num foguete Só me usou, me enganou, estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar não E eu me apaixonei Pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei Pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Eu me apaixonei Pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Eu me apaixonei Pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa O Piseiro do Pretinho O Piseiro do Pretinho O Piseiro do Pretinho Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Porque sou apaixonado Eu tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Porque sou apaixonado Eu tava lá só de passagem O Piseiro do Pretinho O Piseiro do Pretinho Tem que respeitar esse repertório, meu irmão Pra tocar no paredão Ei! Quando eu nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Porque sou apaixonado Eu tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Porque sou apaixonado Eu tava lá só de passagem O Piseiro do Pretinho Repertório novo do Pretinho Pra baixo nas corações E pra tocar no paredão Oh, sentimento É só o ouro, meu filho Chame! Tá revirando as minhas coisas O santo meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Que eu preciso tanto te dizer Que eu tô com uma puta Com uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Tomar cuidado a quem você escuta Eu tô com uma puta Com uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Tomar cuidado a quem você escuta Eu tô com uma puta Pra baixo nas corações E pra tocar no paredão Olha o Piseiro do Pretinho E virando as minhas coisas O santo meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Que eu preciso tanto te dizer Que eu tô com uma puta Com uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Tomar cuidado a quem você escuta Eu tô com uma puta Com uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Tomar cuidado a quem você escuta Eu tô com uma puta Ô Piseiro do Pretinho E você julgando a minha conduta 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 Tchau.